Fala galera, estamos saindo aqui agora do Jecatatú, o destino a casa, conseguimos ir sem tomar chuva e vamos tentar conseguir voltar sem chuva também né Passando a vez que vim aqui, ver se nós achamos algum lugar para comer, a gente tem cidade, que o lugarzinho de Tiago não gostou não, disse que é meio assombrado Debrina na serra, encerração Aqui é a naip 30, opa E se nós paramos de fazer uma filmagem ali Essa filmagemzinha de nós pegando as corvinhas Pelo menos uma lá em cima Fazer um vídeozinho bacana E aí galera, depois eu fazer um vídeo, fazendo o reenvio do pneu Utilizar ele um pouco primeiro, porque tem como você falar de uma coisa que você não utilizou direito né Se precisar, o próximo rolê que eu fizesse Deixa eu ver que o pneu é bom, bom mesmo E eu vou fazer um reenvio Cozinha boa e cheia de carro Carozinha bacana Corta esses carros aqui, porque se não cortar nós vamos perder a serra Perdendo as curvas todas E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos ver se é de novo. Tchau. 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 Tchau.